É isso aí, é isso aí, meus amigos, estamos por cá, tá? Marrento dando um grau aqui na carreta, porque o pessoal aqui da empresa que é meio enjoadinho. Marrento, fala uma coisa aqui pro pessoal. Ai, peraí, deixa eu... Fala uma coisa aqui, aqui o pessoal que eles é meio enjoado, com o negócio dessas tabinhas aí do baú, essas coisas? Esse é meio exigente. E tem um horário bom, que é o melhor horário, assim, que vocês falam assim, ai, esse horário é um horário bom pra carregar, não tem tanta coisa. Não, talvez a noite é menos exceção de saco. Entendi. Um pouco menos, mas nunca deixa de... Nunca deixa de falar, né? E tipo assim, Marrento? Tem que estar mais ou menos certo, eu faço sempre um pouco de exceção. Dá uma mão aqui pra mim, Marrento. Deixa o Marrento ajudar a pessoa aqui. Peraí, meus amigos, peraí, Marrento. Já, já tô aqui dentro, já. Marrento me puxou aqui, pra subir. A idade já não ajuda muito. É isso aí, ó. O que o Marrento tá falando é o seguinte. Essas tabas aqui, ó. Eles não gostam que esteja solta, né, Marrento? Não, e nem pode, né? Nem pode, né? Por causa de bater nas peças, né, que a gente vai carregar. Nos produtos. Entendeu? Aí, sempre que o Marrento faz, gente. O Marrento sempre, tá? Antes de carregar, dá uma limpada na carreta, porque é de prazo. Tem que limpar, vou falar pra vocês. Né, tem que chegar no local do carregamento, com tudo. Ó, vocês tá vendo que aqui, aqui dentro do baú, tá tudo sujo, não tá? Pois é, o Marrento vai dar um trato. Ele vai varrer, tudo certinho, deixar tudo certinho. Ele deixa as lonas tudo certinho. Nessa empresa aqui, eles têm que forrar um plástico, né, no chão. Se você não tem, você tem que comprar, tem que ter, tá? Então, nessa empresa aqui, exige. E o Marrento também já comprou o plástico, tá? Esse plástico aqui, você vai fazer o que com ele, Marrento? Esse plástico aqui já tá velho, né? Mas aí, eu pus aí a beirada aí. Vou dar um par de dar aí, para eu ter uma coisa. E, Marrento, aqui... Se eu pudesse, eu pus em um projeto. E esse tipo de mercadoria aqui, Marrento, quantos madeirinhos eles precisam desses aqui? Quatorze. Ó, quatorze, gente. Se não ter, tem que comprar, tá? Então, se a empresa falar, ó, tem que ter quatorze madeirinhos, tem que ter quatorze madeirinhos. Não é doze, nem onze, nem dez. É quatorze. Entendeu? E tem outra. Agora, eles também querem os madeirinhos. Tem um tamanho específico, né, Prê? É, eu tinha uma madeirinha que pediu um que varia por dois. Agora, eles querem tudo pequeno. Tudo pequeno, né? Aí, o Marrento tá aqui com esses apletextos aqui, ó, que vocês falam. Ah, aqui... Tá? Ele tá ali, dando um talento ali na... A corda tem que tá tudo amarradinha. Ó, assunta. A corda toda amarradinha assim, ó, tá? Tá precisando até de comprar umas cordas, o Marrento falou pra mim, não sei. Né, Marrento? Tá precisando. Precisando de comprar, a gente já tem que anotar ali. Aí, o Marrento... Né, tem essa ribitadeira aqui, que você já viu ele fazendo esse serviço aqui. Tem essa furadeira aqui, que ele carrega ela e... Né, e faz. Porque um servicinho desses aqui, o pessoal cobra... Não só essa, como eu tenho com outra. Você tá munido, né, Marrento? O Marrento tá munido, gente. Ó, um servicinho desses aqui de carreta, de grampear a carreta, fazer esse servicinho, eles cobram caro, né, Marrento? Ah, hoje não tem nada barato, não. Tem nada barato. Entendeu? E a... Ah, outra coisa. O Marrento também... Ah, vocês tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. Vocês tá vendo aquela lona ali, em cima daquela carreta? Vocês tá vendo que maravilha? Pois é, é a solução, gente. Esses baús, imagina. Pra carreta velha. Pra carreta velha. Carreta nova, não. Quer, repita, Marrento. Carreta nova, não. Carreta velha. Carreta velha é a solução. Não tem outra, né, meu? Ah, não. Não tem outra, gente. Porque hoje em dia, você vai levar pra eles calapetar. Teve lugar que me pediu mil e 500 contos pra calapetar. Explica pra eles o que é calapetar, que tem gente que não sabe. Vai pôr aquelas... Aquelas massas. É pôr aquela massa, senão, pra não chover dentro. Então, o que acontecia? Acontecia que às vezes tinha umas goteiras, tinha que ir aqui e esse Marrento sofria com essa carreta. Sofria. E vai, vai. Gente, é um transtorno. Marrento já chegou a sair da doca, encostado na doca pra carregar por causa de goteira. Aí a gente passou lá em... Lá em... Em Goiânia, né, Marrento? E a gente pôs uma lona igual aquela ali do menino. Em cima. Ah, mas não rasga quando vocês passam assim. Ah, gente, tem que tomar cuidado, né? E aí foi a solução, né, Marrento? Acabou. Ó, acabou o problema. Pode vir chuva, pode vir tudo. É, choveu aqui, desde que ela chegou aqui, não tá louco chovendo. Tá, choveu. Então, o desespero maior dos motoristas, dos nossos colegas, dos autônomos, que tem uma carreta assim que nem a gente, é um desespero, gente, em dia de chuva. É um desespero. Por quê? Porque... Já morreu gente por causa disso. Marrento, é verdade. Essa história é uma história que vale a pena pro pessoal não ficar subindo em cima de carreta. Porque o pessoal fica tão desesperado que ele sobe em cima da carreta pra pôr umas fitas, pôr umas coisas. Aí, o que aconteceu, bem? Parece que foi lá em João Pessoa, né? Lá em João Pessoa, lá em Alhandra. O cidadão caiu aí de cima, bateu numa alta tensão. Caiu daí de cima. Morreu. Já viu os casos também. Pois é. Até esses tempos atrás, gente, até mais ou menos um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouco atrás, uma gente subia em cima do baú. Aí a gente decidiu que ia fazer esse tipo de serviço justamente por uma gente não ficar subindo em cima do baú, que é muito perigoso mesmo, tá? O rapaz lá, que esse rapaz lá que caiu do baú, além dele ter caído, parece que ele ficou perto do cio de alta tensão, levou um choque de longe. O cio era tão brabo. Sei lá, foi uma coisa assim, muito, muito violenta. Então fica a dica aí, não fica subindo em baú não, porque principalmente os meninos da faixa etária aí do Marrento, não é Marrento? É, molecadinho assim da idade do Marrento, não sobe não. Não, eu tô arriscado. Tá? E é isso aí, ó. Outra coisa, tem gente que talvez sobe lá em cima, talvez é tudo arriscado pra gente dessa faixa etária, tá? Todas as faixas etárias é perigoso, né, velho? Porque, tipo assim, se o cara trabalha com isso, ele tem as coisas de segurança, nossa, pra subir ali em cima. Mas se o cara subir lá em cima, talvez dá de uma zonzura nele, de uma torneira, ele cai. Caiu, já era. Pois é. Então fica a dica aí pra vocês. E é isso aí, tá? Marrento tá se preparando aqui porque a carga ele arrumou, tá? Já arrumou, graças a Deus. E eles falam que vai entrar pra carregar amanhã, né, Marrento? Gente, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Então tamo aqui no aguardo. Enquanto isso, o Marrento tá arrumando aqui as coisas. E é isso aí. Tá? Tá calor demais, eu vou descer, viu, Marrento? Essa casa sua tá quente demais. Olha, gente. Puxa que eu não gosto da roupa branca pro Marrento. Olha a cor que fica. Ó, meu Deus, que bonitinho. Olha lá, gente, ele não fica nem tímido. É isso aí, bora, bora. Bom dia, bom dia, bom dia. É isso aí. Hoje amanheceu assim, sexta-feira, né? O Marrento tá esperando abrir a janela lá, pra ele confirmar lá a carga, tá certinho, pra gente, pra certeza, pra vocês, pra onde nós vai. E hoje, já cedo, a Amarela não quis pegar. O Marrento tá desconfiado que tá roubando energia em algum lugar, porque ele tem quatro baterias, quatro baterias são novas. Então, depois ele tem que passar no eletricista, passar no eletricista pra descobrir aonde que tá roubando a energia dele, porque ele tem certeza que tá roubando, tá? Isso ele tem certeza, mas ele não entende nada de elétrica. E aí o nosso amigo, o José Lima, vai ajudar ele a dar partida, entendeu? Tamo aqui, né? Tamo os dois aqui juntos, esperando, aguardando aqui a confirmação da carga. E, graças a Deus, o amigo ali vai dar partida, porque o Marrento fica bem coisado. Principalmente que ele investiu, né? Ele tem quatro baterias pra não ficar na mão. Mas, mesmo assim, acontece, né, gente? Acontece. É isso aí, sexta-feira, linda, linda, linda. E essa sexta-feira vai ser produtiva, e se Deus quiser, nós, vai entrar pra carregar. Se Deus quiser, bora, bora. O que é que tem que ser? Um carro, né, um carrozinho, sei lá. Calma, sei lá. Eu sei que esse cara veio lá, ele tava na fila, pra entrar pra balanço. Ele veio com uma mal vontade, umas conversas fora dela. Aí, sabe aquelas pessoas que a gente tem uma coisa melhor, eu, você, eu, eu, eu acho que você tá ali começando agora, hein? Aí, chegou, começou, é, ah, mas não é bater, você já limpou esses cabos, você quer ver o meu contato? E foi, aí, sabe, o que eu estou, eu faço, eu não tenho cabos, eu acho que, apareceu um cabo lá, sabe? Aí, foi, ah, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, coisa, coisa, coisa. Aí, eu fiquei, não, cara, não, 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 não. Aí, eu falei, não, 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 não. Isso é de menos, a hora que aparecer o Filho de Deus aqui, é, ele dá um jeito aqui na hora. papai do céu aqui não falha não cara, que nós falamos mas ele ficou desconcertado que a gente já tinha falado né mas se fosse o cimarrento aí ele fechava a cara na hora? o senhor não fechou, o senhor levou na esportiva é muito duvido, mas eu não fecho não eu faço piada eu costumo fazer piada aí eu falei para ele, deixa quieto ele ficou desconcertado eu vou sentar, eu vou entrar aqui é do outro lado? é mas dá acho que é só 1935 que é do lado de cá mas ele se comoveu, senhor Lima? não, ele ficou desconcertado ele aí ele já tinha falado que não, eu falei não filha esqueça também não, isso aí apareceu um filho de Deus aqui, é jovem aí ele foi para lá e o cara do abalhado falou, isso é engraçado um companheiro de vocês do trecho o cara da balança não pressionou não não, ele falou, não tem como né não pode né o caminhão é coisa natural né aí ele falou assim eu falei ele falou assim eu falei não o cara falou assim o carro da balança nossa cara é de admirar, um cara do meio de vocês é negar uma ajuda né é eu falei peraí rapaz, isso aí não tem nada isso aí não está entendendo né é nesse meio é desse jeito é desse jeito que a gente convide aí tem gente boa mas de espino de primeira mas tem uns aí que falava para ser trocado por abacaxi é claro entendeu aí vai fazer o que né aí pode colocar na roda mesmo né acho que pode pode porque pode, está dando contato em qualquer lugar tá tá não é tá não claro põe no tancão no tancão é o terra né é nossa era para sair papai nossa era para sair no final que sobrou uma coisa e não está legal cala tá vendo será que você não colocou errado aí não o meu está no positivo está no positivo está o senhor também né o meu está no positivo aqui é positivo entendeu positivo 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 negativo positivo positivo negativo 12 e 24 é entendeu vamos ver que a roda é tudo né e no fim ela ajudou ou não 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 aí tinha um cara do titã do lado né aí tinha um cara do titã do lado baixão aí o cara foi lá foi lá no titã dele que eu tiver tem duas baterias 24 volts tem 310 19 310 né é aí ele você encostou aí hã? encostou aí encostei ali deu 24 e 2 hã? aqui deu 24 e 2 ah então já dá então pegou você é que vai funcionar o senhor? é vamos só terminar a conversa né aí eu o cara chegou do titã e falou o que que está acontecendo o rapaz não está pegando eu não tenho cabo e tal aí o cara foi lá pegou a chave tirou a bateria do carro dele eu fui tentar ajudar não 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 fica certo olha só na época eu já estava na época eu já estava com mais de 50 né assim é é sei lá então aquela expressão pelo jeito ele vem né jovem não 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 tirou a bateria a tampa tirou a bateria chegou arrangou lá puxou ajudei ele coloquei a minha tirou aqui coloquei duas baterias arrancamos a bateria aqui colocamos do lado e tal né aí ele bateria até a minha bateria até ela acho que era era ah era ali assim era no meio do chassi no meio do chassi aí é colocou ligou o carro fora pam pegou o carro tá pô beleza arrancou a bateria ele colocamos lá distranceu e aí coloquei coloquei o tanque tantei lá ajeitamos ele colocar lá levou o carro embora fui embora fui lá para a dota encostada deixei funcionando tudo bem aí eu dei meu jeito lá não fiquei sem bateria por enquanto depois eu fui resolver né comprar a bateria aí passou esses uns dias ele esteve lá de novo e ele me viu lá eu estava lá estava na dota encostada ele encostou o caminhão aí ele ele veio conversar com o rapaz aquele dia lá você me perdoa você ficou naquela situação eu acabei me te ajudando e tal não é a minha índole isso não é isso mas não sei se fica um negócio tão ruim você me perdoa você me desculpa se precisar de alguma coisa se tiver precisar de alguma coisa se precisar você pode mas não sem problema você também se precisar se tiver junto aí você ajuda né eu falei é sei lá ele falou se retratou acho que quando eu falei desde que eu falei ele ele ficou é é isso aí bacana bacana eita aí ó vamos ver agora muito bacana viu seu lima aqui é muito bacana mesmo gente fila é isso aí vamos ver agora o marrento aqui agora agora é o feio do marrento e vai ligar a amarela é gente problema de bateria é difícil né aqui ó aqui ó do nosso amigo é um constellation tá é agora o marrento vai lá ligar ó ainda não gente espera um pouquinho fazer o que que dá espera um pouquinho não deu ainda tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá mas aí cadê o aí ó vai aí tem o vintinho de novo ó tá vendo tem coisa roubando aí tem 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 eu tô achando que ali tá aonde é cimentar no redezinho aqui no do 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 graças a Deus graças a Deus é tão bom ter uma nilberta na linda tão bom é isso aí é isso aí seu limó geralmente espalha isso aqui daí expõe o queijo ralado por cima tá ali ó o marrentoso nem sentado para comer ele não tá tá com pouco ele tá preocupado com a bateria ali que tá roubando carga e ele não sabe onde é ele fica assim goniado nem sentar para comer ele não sentou olha que delícia de frango que ele fez tá vendo mas ele tá assim coisado totalmente coisado ainda mais que ele não entende nada da eletricidade e ele não sabe onde é que tá roubando a energia dele daqui a pouco nós vamos vascular esse caminhão para nós ver o que que é talvez algum fio mas tá uma delícia uma delícia gente tô aqui comendo também esse filé ó que que é que tá errado na amarela que até a geladeira nossa nós teve que desligar que tá roubando energia quatro bateria nova e tá roubando energia tem que descobrir aonde que é o ladrão quem é o ladrão e eu não sou eletricista aí bora bora então Ana queria usar ela te falando é pode falar na hora que ela tá no celular é se vocês que for falar comigo se vocês se vocês for falar comigo só na hora que eu desligar o celular vocês não fala pode falar não é assim a dignidade falando nessa nessa parte se eu sentir que eu ofendi uma pessoa e eu me retratar eu gosto eu sou meloso mas se eu sentir que a pessoa tá assim tipo com carrancismo com remontes com rancor eu não gosto de rancor ó se eu sentir que a pessoa é mas você pisou na bola isso aqui que tem e tal eu também ó é o marrentinha aí é o seguinte tratou ele bem tratou ele bem não tratou ele bem ele não fica nem sentido também sabe ele é vazado pro campo dele ele é uma pessoa assim agora eu fico ah eu fiquei magoado com fulano eu também não agora eu sou assim eu falo pra mulher a mulher ela tem vida mental se ela não gostava alguém fazer alguma coisa ela fica num veneno é fofa é da pessoa isso é da pessoa agora eu fico mais coisada é quando a pessoa fica chateada comigo porque eu não quero que fique chateada eu quero colecionar bons fluidos você ter boas amizades deixar uma coisa gostosa um clima gostoso é é gente vamos ver aqui se o marrento consegue ver porque ele não entende nada 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 de energia nada eu vou entrar aqui ele não entende nada você não quer que põe um pau aí nessa coisa não faça isso tem que levantar mais a gabine nossa deixa ele sair não mas daí ela vai pra eu tenho mais medo dela ir pra lá não mas vamos 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 pô não ele nunca caiu mas ele tem medo mas bem vamos pegar um pau fiozinho ali tava solto daquilo ali o marrento acha que é aquilo ali mas ele não tem certeza eu acho que não é eu acho que não é ou bem eu te amo mas aquele fio que você pôs deu tanto de energia lá que você viu mas tem que funcionar tem que ligar a chave eu vou segurar a porta era só um fiozinho só o fio o fiozinho ali ó esse fiozinho aqui tava solto aquele fiozinho ali tava solto agora o marrento ligou a luz acendeu bacana 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 né né aí juntamos nós tudo aqui anai o lima o marrento nossa o marrento hoje tava o que tava tava preocupado coisado mesmo arrebentado tava roubando corrente vai perdendo a bateria tava roubando corrente era aquele lá mesmo aquele parafusinho ali ó ele tá no relê o senhor sabe que ele é do relê e ele é do relê quando você pegou ele eu falei esse parafuso tá cheio daí do alternador e ele começou não descarregar a bateria a partir da hora que ele parou de acender a luz de ligar a luz eu vou dar mais uma olhada ver se vem alguma coisa mais apertou bem o tiãozinho se tiver alguma coisa que não tá solto você procura deixar solto como é que é o que não tá solto solta então que agachava ela pra ele que já vai descer o motor esse aqui é depois nós vamos descer o motor aí mas é muito chato esse negócio de tá com problema né cara você não sabe o que que é tá vendo que a gente tava comentando que a gente fica carrancudo as vezes é uma coisinha que você não viu eu tava deitado na rede ali uns parafusinhos sem porca ali né no mínimo é do meu assoalho aí eu tava lá mexendo tem então esse aqui hoje não quis nem almoçar direito ficou ali tem uma bronca desse telefone aqui ele tá ligado sozinho agora não pode almoçar quando ele liga olha lá gente suadinho ali debaixo olha gente nós aqui juntou tudo em cima do marrento porque a gente não tem juízo não nós fez ele pôr esse pau aqui tá aquele que ia subir na entrar ali debaixo vocês querem saber quanto tá o pneu lá no cois? só mais ou menos do jeito tá ali molinho ele entra ali debaixo tem noção? aí a gente pôs aquilo ali 2.371 a vista e 2.549 no cartão em 6 vezes esse pneu que nós tá aqui na frente? 2.000 e? a vista ou a prazo? a vista 2.371 e a vista e a prazo? 2.549 em 6 vezes pra cá mas é 6 vezes ele vai aumentar mais ou menos quase 200 reais esse aqui lá o cara me faz em 3 vezes fazia fazia né lá em Fortaleza? é e agora será que ainda faz? não eu fui lá agora estive lá falei com ele porque eu paguei quando eu comprei eu paguei 1.600 esse é o Fórmula? não esse aqui é o General ah sei é da linha do Budir é da Pirelli isso é aí ele foi 1.550 1.600 aí agora eu estive lá perguntei pra ele funciona 2.050 subiu demais 3 vezes eu te faço 2.300 mais 3 vezes aí já ajuda subiu 400 reais no pneu uai precisa aumentar 100 mas eu vou lhe falar esse aqui não tem igual olha é bom? o Bridgestone está com 6 meses olha lá 7 meses que eu coloquei ele mesmo duas feição está do mesmo jeitinho é né ele nem e o pneu que eu colocava ali aqui eu dava duas viagens e ele já começava a comer de tudo quanto é lado esse é o Bridgestone dois meia nove ah dois meia nove nós não acabava de pagar o Magno o Magno já estava todo torto é é esse aqui também esse aqui também é bom gostei dele é é macio eu usei esse é de qual linha? esse aqui é da Pirelli esse aqui é da Continental é da Continental é da Continental eu coloquei o Continental uma vez umas duas vezes eu não gostei dele na época você faz está com uns 10 anos tinha uma revendedora de pneu lá em Campinas que eu começava comecei a comprar lá neles como é que chama elas? Recapex? não não Ribeiro Pneu é Ribeiro e eu comprei umas duas vezes era no outro caminhão ainda estou achando esse aqui melhor do que o Pirelli é aqui lá é Pirelli eu comprei dois coloquei comecei a querer entortar eu comprei esse aqui estou achando ele melhor do que o Pirelli é macio outra tática de pneu também eu estava fazendo colocando ali abaixo a calibragem abaixo do PS você sabe que ele é 125 PS quanto mais você colocar mais ele mais roda e come igual e come igual agora eu vou passar a usar os 125 direito por lei é é 125 EPI mexe de 125 aqui quanto você manda por Pirelli? geralmente 120 120 mas eu vou mandar colocar 125 eu não sei um cara uma vez conversando um cara com a roda quantas vezes você falou para não ficar muito dura na frente eu coloco não São Limba é 120 é 120? tem uns que é 125 ai gente é assim ó esse está conversando um assunto esse começa outro assunto de pneu é assim né é assim que era a estrada é desse jeitinho deixa aqui deixa aqui olha uma coisa ó não estava dando nem para vascular vocês lembram? a marrenta estava até com medo de vascular agora ó tá vendo? bacana mesmo é isso aí é isso aí meus amigas a estrada é assim esses meninos adoram calar de caminhão graças a Deus a marrenta arrumou ali o problema é isso aí bora bora é isso aí meus amigos estamos por cá ainda tá é a tarde sexta-teira da tarde a marrenta super ansioso tá ele ele arrumou a carga ele arrumou a carga mas tá esperando carregar entendeu? como choveu bastante encheu de água lá escritório tudo atrasou o carregamento e o pessoal tá aqui esperando carregar tá somando lentamente rapaz hoje olha lá se não sou mais marrento de noite para carregar entendeu? e vocês sabem eu não posso entrar né então vou ficar lá com as muliçocas de companhia comigo entendeu? o nosso amigo aqui também ó o nosso amigo aqui também da da Maia do Lima eles estão descansando também pegou carga tá? e o bacana a novidade pegou carga para onde a gente vai é isso aí entendeu? bacana bacana são super gente fina né você viu ali tem que saber que eles são super gente fina é mesmo? e eles também se sentem em casa ó olha lá hã? eles armam barraquinha põe roupa lá no varal e tal é esse a Naia mais ou menos que nem eu ela se sente em casa tá lá ela vem vindo o marrento e eu vou lá carregar o meu telefone é isso aí vamos ver o marrentinho pra falar agora bora 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 ó vai vai pode ir pode ir desfaz bora lá vai lá marrento o marrento tá indo carregar viu meus amigos? tá indo encostar na porta agora uma hora dessa não sei se agora é quatro horas e ele tá indo eu não posso entrar eu não posso entrar você sabe que eu não posso entrar né é isso aí marrento vai lá tomara que não demore eu vou ficar lá embaixo que eu não posso entrar é isso aí bacana bacana quem sabe agora o marrento não se acalma né quem sabe agora ele não se acalma eita coisa boa coisa boa é ver o marrento não carregar é isso aí bora bora e aí vamos lá vamos lá vamos lá e aí vamos lá chica ae ae chica